Esse é um equipamento KW Trio, é uma guilhotina fabricada em Taiwan, é de excelente qualidade, tem uma capacidade de corte de 400 folhas e uma série de itens de segurança. Ela tem uma tampa de acrílico que uma vez levantada a faca não desce para o corte, ela fica travada, ela tem uma peça de acrílico aqui atrás que também não permite que a pessoa coloque a mão na lâmina por trás, possui um ajuste bem simples de régua de profundidade. E o sistema do prensa papel é um sistema de frição, é muito utilizado na Europa, você põe o papel aqui, fez isso, se você não abaixar a tampa não, ela não desce para o corte, abaixou a tampa, e ela possui luz de corte, para você saber exatamente onde vai dar, onde a lâmina vai bater para fazer o corte, se você precisar utilizar desse dispositivo. Vou abrir aqui, abrir a tampa, a alavanca está travada, eu posso colocar a mão aqui com tranquilidade, vou juntar as folhas, vou adiantar um pouquinho mais aqui o corte, é só bater na alavanca, a prensa de papel funciona, uma mão só, super rápida, super prática, muito conforto, e uma coisa importante, muito durável, tá bom? Ok?